É só você te andar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meia tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar Não desista se te dar Se tiver que perder, fica tentando Se tiver que sofrer, eu sofro adorando Só não para, enquanto você tenta Deus já decretou vitória Só não para, enquanto você tenta Deus já decretou vitória